Com minha cara de estrangeiro Vou de levante aventureiro Com meu riso e minha dor Com esses meus olhos descorados Que parecem desbotados E me dão ar de sonhador Com minha mão de marinheiro Marginal e serestero Que roubou tantos jardins E minha boca que bebeu Muito beijão, tanto mordeu Uma fome que não tem filho Com minha cara de estrangeiro Vou de levante aventureiro De ladrão e vagabundo Com essa pele bem curtida Acariñando sempre a vida E o sol de todo esse mundo E o coração que sofreu tanto Muito amor e sem espanto Vivi ainda a sua história É minha alma que sem sorte Não espera nem na morte Se eu consolo sua glória Com minha cara de estrangeiro Vou de levante aventureiro E meus cabelos Amor sem fim Amor sem fim Alegria Intensamente até o fim Amor sem fim Amor sem fim Amor sem fim Amor sem fim